Água? Tem alguma coisa? Água, tem alguma coisa? Vem! Vem lá, Lá, Patrô! Vira! Tem que ser, meu irmão! Tem que ser, meu irmão! É difícil isso, Pedro! É isso! É mais na fila! É isso! Tá entrou? Tá entrou? Vai lá! Tá difícil, né, velho? A bola pegou aqui, ó! Obrigado. 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 Aplausos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, Coutinho, isso aí Boa, Coutinho, isso aí A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.